Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG deste sábado. Vamos conversar com uma personagem marcante dos bastidores político e do jornalismo do Rio Grande do Norte dos últimos 40 anos. Vamos conversar com Miriam de Souza. Dona Miriam, satisfação recebê-la aqui na sua casa do Cara a Cara com o BG. Eu muito feliz, né? Quando eu recebi o convite, o seu convite, eu fiquei muito orgulhosa, né? Eu tinha assistido alguns programas e tinha achado muito interessante. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui. É sempre muito bom a gente ter a oportunidade de contar algumas coisas que as pessoas fazem em juízo, mas não têm conhecimento real, né? E aqui a gente tem a oportunidade de escalecer esses assuntos meio nebulosos. Pois é, vamos resgatar um pouco essa história. Aliás, a senhora escreveu um livro, A Moça e Limites. Quem lê o livro já conhece um pouco dessas histórias que vamos resgatar aqui. Mas vamos relembrar, a senhora é muito nova, nasceu em São Paulo do Potengi. Veu para Natal, aos 5 anos de idade. E ainda muito jovem, veio conhecer o personagem talvez mais marcante da sua história, da sua vida, após os seus pais, que foi o ex-senador Carlos Alberto de Souza, fundador dessa TV. Como foi essa aproximação com o Carlos Alberto? A senhora conheceu o Carlos Alberto como? Eu conheci o Carlos Alberto, eu tinha 12 anos, numa festa de São João, da escola profissional, que era ali do lado. É onde hoje é a Assembleia Legislativa, a escola profissional. Lá no centro. E eu fui nessa festa de São João e ele estava lá. E a partir daí eu me apaixonei, eu tinha 12 anos. Ele não era comunicador ainda, né? Não, ele era estudante, era um menino, né? Naquela época ele já trabalhava, ele era balconista da farmácia Brasil, da drogaria Brasil, na Ribeira. Depois ele foi trabalhar na camisaria Brasil, no centro da cidade, na Rio Branco. E o nosso amor, aliás, o meu amor por ele começou muito cedo. Ele não conhecia a senhora? Ele não sabia quem eu era, mas eu era apaixonada por ele, né? E depois, quando eu fiz 15 anos, a mamãe dizia assim, não pode namorar antes de 15 anos. Naquela época a gente não podia namorar antes de 15 anos. E eu acolhi a ordem dela e quando foi na minha festa de 15 anos, eu o convidei para ele ir para a minha festa. E a partir do dia dos meus 15 anos, nós começamos a namorar. E aí, como é que Carlos Alberto se torna comunicador? É verdade que Carlos Alberto era peru de estúdio, ficava peruando lá na Rádio Cabo Gia, quando a Rádio Cabo Gia ainda era ali perto do Colégio das Neves, na Igreja São Pedro. Exatamente. E ele trabalhava no posto União, ali em frente ao cemitério do Alicrim. E sempre que ele tinha uma folguinha, ele descia e ia até os estúdios da Rádio Cabo Gia. E numa dessas vezes, alguém faltou no horário e ele perguntava se ele podia fazer o horário da pessoa. E ele aproveitou, né? Mas com pouco tempo, ele... Emetério Gugel, na época, era o diretor da Rádio Cabo Gia. Sebastião Carvalho era o diretor artístico. E viu nele qualidades e valores profissionais. Então, na época, criaram um programa para ele. No domingo, ele começou a ser locutor oficial. No domingo, ele tinha um programa que chamava Carlos Alberto Apresenta Carlos Alberto. Que era um cantor que tinha, na época, um cantor... Isso era o final dos anos 60? Era os anos, não. Já era 67. Já era 65. 65, 64, 65. E aí ele foi se tornando cada dia mais popular. Esse programa de Carlos Alberto Apresenta Carlos Alberto foi o que o tornou conhecido. Então, ele apresentava todo domingo. E eram aquelas músicas, como nós diríamos hoje, aquelas músicas dor de cotovelo. E ele se identificava muito com aquela proposta daquele programa. E, a partir daí, como a audiência foi tão grande, colocaram ele para fazer o horário da manhã. Logo começando, abrindo a programação às sete, indo até meio-dia. Todos os dias já, na semana. Todos os dias já. E foi quando ele se tornou conhecido em todo o Estado. Conhecido, é verdade. E aí, Carlos Alberto é fisgado pela política, né? Ele se filia ao PMDB quando? Já foi no início dos anos 70, né? Foi em 72. Porque ele... Foi na campanha de 72, quando o PMDB não tinha quadros para compor as chapas. E o Dr. Bobá, que era o irmão de Aloysio Alves, que era o diretor da rádio, nessa época, quando a rádio já estava na Ribeira. E o Dr. Bobá chamou, o convidou, para que ele pudesse fazer parte daquela lista que iria ser apresentada para o tribunal, dos possíveis candidatos. E ele chegou em casa, o Dr. Bobá fez esse convido, ele falou, mãe, eu dou a resposta. Ele chegou em casa, conversou comigo. Nós já éramos casados. Já tínhamos Micarla, né? Micarla já era nascida. Eu estava grávida de Rose, na época, já. E ele me falou do convite que tinha recebido. E eu falei para ele, eu acho ótimo, porque você já faz um trabalho social e você, como vereador, você vai ter muito mais possibilidade de poder ajudar muito mais as pessoas. Aí ele se candidatou, na época, ele já foi o segundo ou o terceiro mais votado do MDB. Naquela época, só tinha MDB e Arena. E aí, em 74, Carlos Alves já é candidato a deputado estadual e também já é um dos mais votados do Estado. Já foi o mais votado no Estado. A votação dele, proporcional para o eleitorado de hoje, ninguém bateu ainda. Ele teve, em 74, ele foi o mais votado no Estado. Ele teve 27.777 votos. Em 74. Em 74, como deputado estadual. Quatro anos depois, aí ele já... Em 78, ele já se elege deputado federal. Federal. Também com a votação em Nova. Foi o mais votado em Natal e o segundo mais votado no Rio Grande do Norte. Henrique foi o mais votado e ele foi o segundo. E aí já era um comunicador consagrado e começou a fazer um trabalho de consagrar artistas potiguares ajudando a ir para o eixo Rio-São Paulo, não era, dona Maria? Exatamente. Na época, quando nós começamos com a TV Ponta Negra, ele fazia um programa de cinco horas no domingo, no domingo não, no sábado, de meio-dia às cinco da tarde. Ele conseguiu com o SBT esse espaço para apresentar o programa e dentro do programa ele tinha um quadro que era show de sucesso, que tinha um sucesso nacional, que geralmente ele aproveitava o artista que vinha fazer show no final de semana em Natal e o restante era espaço para os artistas da terra. Mas aí talvez venha o grande pulo do gato de Carlos Alberto, quando ele deixa a comunicação mais de lado, foca na política e se elege senador da República em 1982, já pelo PDS, ao lado de José Gripino, candidato ao governo do Estado, contra Luísa Alves, que tinha sido o mentor público dele e ele era do MDB. Como foi essa saída de Carlos Alberto do MDB para a arena, para o PDS, houve briga e como foi a seleção dele para senador? É interessante porque em 1978, quando ele se candidatou, ele teve dificuldade, já teve, já estava estremecida a relação dele com o doutor Aloysio, porque na campanha ele, doutor Aloysio, tinha chamado ele em Brasília e tinha apresentado Chico Rocha como candidato a senador que ele iria apoiar. E ele, como já tinha feito a campanha anterior, como deputado estadual e Chico Rocha como deputado federal, e Chico Rocha tinha se elegido com menos voto do que ele para deputado federal, era fácil renovar aquela parceria na campanha, ele como deputado federal e Chico Rocha como senador. Só que quando ele voltou para Natal, quando estava próximo à convenção, Aloysio chamou ele e falou assim, esqueça o que nós acertamos, nós vamos apoiar Gessé Frey. Ele falou, não, doutor Aloysio, você... Que era do outro lado. Que era da Arena, que era o adversário. Ele falou, o senhor me mandou fazer um compromisso, assumiu um compromisso com Chico Rocha e eu vou continuar apoiando Chico Rocha. Ele falou, não, você vai apoiar Gessé Frey. Ele disse, o senhor me mandou apoiar Chico Rocha, eu vou continuar. Então, ficou meio estremecida essa relação. E ele continuou apoiando na campanha Chico Rocha e doutor Aloysio continuou apoiando Gessé. E Gessé ganhou. E Gessé ganhou. Aliás, todas as forças políticas se voltaram... Fizeram um acordo, né? Acordo em torno de Gessé. Impossível Gessé não ganhar. E ficou o famoso acordão de 78 que elegeu Lavoisier, governador, Geraldo vice e Gessé senador. O famoso Pacto da Solidão. Então, em 78, as relações já estavam estremecidas entre ele e o PMDB. Foi quando Tarcísio Maia, na época governador, procurou o Carlos Alberto para se filiar ao PDS, que era o partido onde estava Zé Guipino, Lavoisier, Tarcísio Maia. Então, ele foi para o PDS. Só que uma coisa interessante. Se comentou muito, depois que Carlos Alberto ganhou para senador, em 82, que Zé Guipino teria elegido Carlos Alberto, né? Mas, em março, quando foi feita uma pesquisa, quem ganhava para o governo do Estado era a Luísa Alves. E quem ganhava para o Senado era Carlos Alberto. Aí foi quando aconteceu a Nossa Senhora da vinculação, porque como o governo fez uma pesquisa no Brasil inteiro e na grande maioria dos estados, acontecia essa discordância que você votava para governador num partido e para senador no outro. Foi quando criaram a vinculação de votos que você tinha que votar de deputado estadual até... E aí, Zé Guipino foi o candidato. Aí, Zé Guipino se elege senador. Governador. Governador, quando chegou próximo, pelo mais ou menos mês de agosto, com a vinculação de votos, então, Zé Guipino já estava na frente, já estava na frente de Aluísio, realmente. Mas, em março, a situação era diferente. E aí, Zé Guipino coloca 100 mil votos de maioria em Aluísio Alves na eleição de 82. Carlos Alberto teve 107 mil votos de maioria da chapa de eleição. Mas vamos lá, Carlos Alberto se torna senador, quer dizer, em 10 anos, de 72 a 82, ele deixa de ser vereador de Natal para ser senador da República, passando para o deputado estadual, deputado federal. Era um fenômeno eleitoral. Esse fenômeno, na avaliação da senhora, talvez tenha feito ele cometer o primeiro recolho dele, que foi lançar Miriam de Souza, candidata a prefeito de Natal em 85, contra Garibaldi Alves, que era um fenômeno de voto a deputada de Chá do Alves, Vilma de Faria, esposa do então senador, do ex-governador Lavoisier Maia, secretária de Estado, e lançou a senhora candidata a prefeito? Eu nem diria que foi um erro, porque foi nessa época, foi nessa época onde nós tivemos o maior crescimento, onde nós amadurecemos muito, porque nem sempre só vitórias lhe levam a você crescer muito. Às vezes uma derrota é necessária para você ter oportunidade de parar e observar a cena e o quadro, né? E para nós foi muito enriquecedor. Nós não tivemos muita sorte, porque nós fizemos uma campanha que enfrentava os dois, né? O nosso slogan é Chega de Maia, Baixa de Alves, imagina, né? E aí tem aquela cena que até hoje é inesquecível, da senhora saindo de dentro de uma geladeira. É, mas agora você imagina o que foi criado, porque até hoje as pessoas juram que me viram saindo de dentro de uma geladeira. Não era a senhora, não? Nunca aconteceu isso, isso é uma história de trancoso, isso é uma... E quem saiu de dentro da geladeira também? Isso nunca aconteceu. As pessoas dizem até hoje. Foi tão interessante, porque na última compreenda... E quem saiu de dentro? Ninguém, nunca houve essa cena, nunca existiu essa cena. Alguém criou, pode ser até que o adversário tenha feito isso em algum palanque e tenha simulado uma cena dizendo que ia tirar a prefeita de dentro daquela caixa, mas nunca, primeiro, Carlos Alberto nunca me submeteria a uma situação ridícula dessa. Segundo, eu não me disponibilizaria a passar por isso. Então, nunca aconteceu isso. Na última campanha de Rose, eu estava no bairro em Natal e chegou uma senhora e me disse assim, dona Miriam, eu tenho uma fotografia da senhora que a senhora não tem. Eu disse, que fotografia que eu tenho, que você tem, que eu não tenho? A senhora sai dentro da caixa de papelão. Eu falei, querida, eu realmente, é o único registro da minha vida que eu não tenho. Ela disse, está lá em casa, eu vou buscar agora. Eu falo, vamos fazer o seguinte, se você, quando voltar, já não estiver aqui, segunda-feira vai na televisão, que eu vou deixar dentro, porque eu peguei o nome dela. Segunda-feira vai estar um envelope na portaria da TV Ponta Negra com mil reais para a senhora, se a senhora me levar essa foto. Eu estou esperando essa foto até hoje. Vamos fazer o seguinte, dona Miriam. Vamos chamar aqui o intervalo. É muita história aqui com Miriam de Souza. Estamos voltando com o cara a cara com o BG deste sábado, conversando aqui com Miriam de Souza, um papo fantástico. Dona Miriam, a gente foi ao intervalo dizendo que ia voltar falando das campanhas de 90, 94, mas antes eu quero falar talvez do passo mais importante de Carlos Alberto, que foi a aquisição do sinal do que veio virar a TV Ponta Negra, que é a TV privada, empresária mais antiga do estado do Rio Grande do Norte, entrou no ar em 1985, se não me falha a memória. O contrato da empresa, quando participou da licitação, foi em 94, mas nessa época... 84. Desculpa, em 84, mas a televisão só foi para o ar em 87, porque quando o Sarney assumiu, ele suspendeu todas as concessões. Então, levou um tempo até retomar, porque assim, apenas Carlos Alberto com a televisão, o restante da classe política não admitia, né? Quer dizer que teve esse trabalho de bastidor. Foi um trabalho bem... É aquela história que Cassina Ruda sempre fala, que aqui no Rio Grande do Norte se paga 200 para quem você não gosta ganhar 20. Mas o que aconteceu? Quando Carlos Alberto... A concessão da televisão foi um acidente de percurso, porque o presidente Figueiredo estava em Natal, veio a Natal, veio o Rio Grande do Norte para inaugurar a barragem Armando Gonçalves Ribeiro. E quando ele chegou de manhã aqui, a notícia no jornal, a primeira página era, aparecia a fotografia da nossa casa e dizia assim, de onde Carlos Alberto arranjou dinheiro para comprar esta mansão? Primeira página do jornal. Quando ele levantou... Que era o poti, né? Que era o poti. Luiz Maria Alves. Exatamente. Quando ele levantou, que ele viu o jornal, ele falou assim, eu não vou ao encontro do presidente, porque como eles tinham ido para a sul e na volta o presidente combinou que queria que ele fosse tomar café com ele no dia seguinte, quando ele levantou, que viu aquele jornal, eu falei, eu não vou. Eu falei assim, isso corresponde à verdade? Isso é verdade? Ele disse não. Eu falei, você está temendo o quê, meu amor? Você vai tomar café com o presidente Figueiredo. Pode se levantar. Dei a força, dei pilha nele, ele se levantou. Foi quando ele chegou lá, já foi encontrando com Venturini, que na época era chefe da Casa Civil, Otávio Medeiros. O presidente já está sabendo de tudo, Carlos Alberto, está lhe esperando na suíte presidencial. Quando ele chegou lá e o presidente olhou para ele e falou, meu filho, você precisa de um veículo de comunicação para você se defender da classe política aqui do Rio Grande do Norte, porque eles não aceitam o seu crescimento. Quer dizer, o mal trouxe um bem, né? Então, por conta desse incidente, por conta dessa matéria, um pouco, que não tinha a intenção de ajudá-lo e sim de prejudicá-lo, nós conseguimos a concessão. Então, ele disse, vá para Brasília, fale com a Arô do Matos e procure saber como é que está o andamento das licitações. Quando ele chegou lá, a Arô do Matos só orientou, disse, olha, você precisa comprar um papel de uma empresa que participou da licitação. Então, só restavam diários associados. Então, nós conversamos com o doutor Luiz Maria Alves, mostramos para ele que ele não tinha possibilidade de conseguir, até porque ele estava com esse time de políticos todo disputando, não iria, com certeza não iria chegar para ele, né? Aí ele conseguiu, ele nos repassou os papéis que tinham participado da licitação. E Carlos Alberto levou para Brasília, encaminhou com o Arô do Matos, Figueiredo, ele esteve com o Figueiredo durante a semana no palácio, ele disse, traga os papéis que eu quero assinar. Carlos Alberto botou os papéis debaixo do braço, quando ele chegou na Granja do Torto e viu aquele tumulto, Figueiredo indo para o Rio de Janeiro se operar de emergência. Nossa senhora! Ele só fez pegar o carro, dar meia volta e ir para o aeroporto, ele entrou no avião do presidente e foi embora para o Rio de Janeiro. Agora só sai de lá quando ele assinar o papel, né? E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Ele foi para lá, o presidente se operou e só saiu de lá. E aí conta os anais que a TV entrou no ar em 87, na lágrima, suor, chuva, gambiarra de todas as formas, mas entrou no ar. Silvio Santos, ele esteve com o Silvio Santos, porque nós teríamos tido a oportunidade de ser da Globo, de ser da Bandeirante, de ser da Manchete, mas Carlos Alberto queria com o SBT, porque Carlos Alberto se espelhava em Silvio Santos, né? Ele era um admirador, Silvio Santos, ele gostava muito e depois de ele conversar com todos os donos de televisão, inclusive com o grupo Sayade, da Bandeirantes, ele decidiu o que ia fazer com o Silvio Santos. Tem uma história interessante, que é quando ele chegou dizendo ao Silvio Santos que tinha possibilidade de fazer com a Globo, ele disse, faça com a Globo, você quer ganhar dinheiro? Ele disse, quero, mas não é tudo que eu quero. Ele disse, se você quer ganhar dinheiro, faça com a Globo, comigo você não vai ganhar dinheiro. Ele disse, mas eu quero fazer uma televisão que eu possa dar oportunidade, voz e vez ao meu povo do Rio Grande do Norte. Então, foi por isso que ele fez com o SBT. Aí, dona Miriam, vira a primeira TV privada, popular, era programa show de calouros, era popular e zoológico a televisão, mas viu a campanha de 94, Carlos Alberto se elege deputado federal, em 90, ele perde a lição, 94 se elege deputado federal, e aí ele é diagnosticado com leucemia. Não é, a doença dele era uma doença, era um câncer de medula, mas não era leucemia, era um mieloma múltiplo que ataca os ossos. E aí, tem uma passagem no livro que a senhora fala de quando você foi para os Estados Unidos para um diagnóstico mais profundo da situação dele real, do câncer, que chegou no hotel e essa noite ele dormindo dramatizou bastante a situação dele, narrando o que ele estava passando, foi isso? Foi isso, porque o médico chamou para mostrar as células, as células dele, né, e falou, Carlos Alberto, você tem 87% das células malignas, as células com esse formato assim, assim, são as células malignas. Então, quando ele adormeceu, ele descreveu uma coisa que realmente foi muito triste. O sofrimento dele, a dor dele, de não ser aceito, né, porque ele era uma pessoa simples, ele era uma pessoa, era o filho de um ferroviário e uma costureira, não fazia parte de uma família famosa e importante da política do Rio Grande do Norte. Então, ele teve muita dificuldade de ser aceito, ele era aceito pelo povo, isso ele era, mas pelas camadas políticas mais poderosas, ele tinha sempre... A alta sociedade sempre rejeitou o Carlos Alberto. Tinha sempre uma rejeição, então isso doía muito nele, porque quando ele viu as células, ele nominou um por uma das pessoas, fulano, essa célula é você. Fulano, essa célula é você, fulano, essa célula é você. Então, de algumas coisas não boas que essas pessoas fizeram com ele. Mas o bom é que antes dele partir, ele perdoou todas essas pessoas, resgatou todas essas pessoas para o hall de amigos. Inclusive, no tempo que esteve a fachada doutora Luísa, foi tão interessante, porque Deus nos colocou para morar no mesmo edifício. Nós, doutora Luísa e Henrique Alves, no mesmo edifício. Então, era muito normal doutora Luísa descer do apartamento dele e ficar conversando com o Carlos Alberto a manhã inteira, batendo papo, dando risada. Então, eles retomaram a amizade que tinham do início. Foi muito bom. Em 98, Carlos Alberto, já de cadeira de roda, bastante debilitado, enfrentou uma campanha para o Senado. Em 98, perdeu para Fernando Bezerra numa chapa com José Agripino contra Garibaldi na reeleição. Essa chapa foi bonita. Todo mundo dizia que não tinha a menor chance, Garibaldi era candidata à reeleição, governador das águas, uma estrutura imensa, foi no Miseu também. Mas era um trabalho imenso. Mas ali já era muito... Você se doía muito vendo Carlos Alberto e para aqueles comícios sendo levantados e carregados pelas pessoas. Realmente foi uma campanha muito difícil. E o adversário foi muito doloroso com ele também, né? Porque eu revendo as coisas ultimamente para escrever o livro, eu vi os jornais... Como é que você vai deixar de votar num homem capaz, que tem mobilidade, para votar num aleijado que está numa cadeira de rodas? Então, houve também usar um jogo sujo, um jogo baixo. Mas isso já passou, isso ficou na folha do passado, já está tudo resolvido, está tudo certo, né? Então... E após a eleição, ele realmente veio falecer, né, Dona Maria? Eu acredito até que se ele tivesse ganho a eleição, ele poderia ter tido uma sobrevida maior. Mas a decepção de perder... A senhora fala do emocional... É. A decepção de perder foi tão grande, mexeu tanto com ele, que ele entrou numa depressão profunda no dia da eleição, quando ele soube o resultado. Ele não quis mais ouvir nada, se fechou, ele não conseguiu, ele ficou... Parou de falar, ele parou de comer, ele não queria nada. Ele simplesmente morreu internamente. A decepção foi muito grande. Mas ele precisava passar por aquilo, né? Ele precisava passar por aquilo. Eu acredito que a vida está tudo pré-determinada. Dona Miriam, Carlos Alberto morreu em 98, fez 20 anos no ano passado, né? A senhora foge da política, vai viver a vida da senhora, tinha três filhos, já tinha netos. Dez anos depois, sua filha se candata a prefeito de Natal, que tinha sido de longe o sonho do pai, que também sonhou ser governador do Estado, mas nunca foi do Executivo, sempre foi do Legislativo, né? Ela se elege deputada estadual, em 2006 e 2008 já foi candidata a prefeito de Natal e se elege. No primeiro turno, né? No primeiro turno, uma campanha arrasadora. Como foi essa experiência e como foi a sensação, o sofrimento de depois ver uma filha numa gestão altamente contestada? Para mim foi uma experiência muito rica, muito válida, porque era o sonho de Carlos Alberto. E de qualquer forma, também o meu, porque quando eu fui candidata... De Carla que cresceu colada no pai, depois jornalismo, depois apresentadora, quer dizer, passou por essa TV aqui em todos os setores. Então, quando Carlos Alberto faleceu, quando surgiu essa oportunidade de Micarla ser candidata, a família toda se empenhou porque era o sonho de Carlos Alberto e a gente sabia que ela teria capacidade de fazer uma excelente administração. Só que, infelizmente, na política existem conjunturas que fogem da sua vontade. As estruturas políticas são muito enraigadas, são muito fortes e se você não entrar nelas, você tem que sair delas. Então, assim, Micarla não foi muito bem sucedida na escolha do seu secretariado, porque alguns muito bons, mas teve alguns que realmente destoaram dos planos que ela tinha de fazer a cidade de Natal uma cidade muito boa. A senhora acredita piamente que as estruturas trabalharam fortemente contra a Micarla? Eu acredito que ninguém tinha interesse em ver Micarla crescer, porque se Micarla tivesse feito, tivesse tido a oportunidade de governar como ela queria e de ter sido muito bem sucedida como administradora, como prefeita, ela seria candidata a governadora na próxima eleição, com certeza. Então, assim, quando ameaça as estruturas que já estão no poder, é normal que isso aconteça, é normal que haja repressão, é normal que mude a história, que mude a cena política. Então, aconteceu, é coisa do passado, graças a Deus. Exato, porque a senhora nunca falou disso, pelo menos na televisão nunca vi, como era a mãe estar vendo a filha naquele turbilhão? Era muito dolorido. Era, eu sabia do sentimento da minha filha, eu sabia da condição dela, eu sabia das intenções dela, eu sabia que ela estava tentando fazer o melhor, mas infelizmente aparecia sendo tudo ao contrário. E a única coisa que eu fazia era rezar, pedir a Deus para que ela saísse daquilo e que pelo menos saísse. A prefeitura deu um saldo a Micarla de três AVCs, no período que ela teve como prefeita. E teve gente até dizer que foi brincadeira, né? Ela teve três AVCs e agora, graças a Deus, essa semana ela tomou conhecimento que foi curada, porque ela precisou botar uma prótese no coração, nove anos atrás, ela colocou, oito, nove anos atrás, ela colocou uma prótese no coração e o médico, ela estava como prefeita e o médico, quando ela saiu de lá, ele disse, você precisa ficar seis meses em repouso absoluto. Quando ela voltou para cá, ela pegou a época do Fora a Micarla, então foi estresse no limite máximo. Então, quando a prótese saiu do lugar, quando ela fez o exame, seis meses depois, a prótese tinha se deslocado. E o médico disse, tem que abrir o peito para poder tirar a prótese e botar no lugar ou substituir a prótese. A gente vai ver como é que vai ser. Só que ela tem muita fé em Deus, hoje ela é totalmente entregue às coisas de Deus, ela hoje é missionária, ela vive no sertão pregando a palavra de Deus. Hoje nós não temos nenhuma pessoa da nossa família filiada a nenhum partido político para não se ter a tentação de pensar em se disputar alguma coisa. Ana Miriam, deixa eu dizer da satisfação de conversar com a senhora, grande, viu? O prazer foi meu, querido. Muito bom conversar com a senhora. Estarei sempre a discussão. A senhora é uma enciclopédia viva, viu? E muito querida. Gente, vamos ficando com cara a cara com o BG deste sábado e retornando na semana que vem. Tchau. Tchau.